Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito, pelo menos dinheiro Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, fulgurante, quem esparque for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal